E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo para vocês mais um gameplay de Fortnite E dessa vez pessoal, eu estou com o parceiro aqui, o Damon Para fazermos uma gameplayzinha aí, cabeceira aí para vocês galera Nós vamos fazer o seguinte galera, a gente sempre vai cair aqui no Torres Tortas Essa cidade aqui é a cidade mais aloprada aí, todo mundo cai nela Então cara, se você quer treinar, se você quer morrer bastante Você cai na Torres Tortas que com certeza você vai conseguir tudo isso O Damon é o cara mais viciado que eu conheço galera, ele tem mais de 300 vitórias aí, o cara é muito viciado E essa gameplay aqui eu já fiz ela com o James Balk e o Anderson Então desde já eu quero deixar um agradecimento especial para eles galera Porque eu fiz essa gameplay com eles, ficou bacana o vídeo, só que deu pau cara Minha placa, eu não sei o que aconteceu, ela capturou tudo sem áudio, então ficou muito ruim os arquivos Então vamos lá Damon Vamos lá Cairemos onde Damon? Você define Bora, vamos lá, prédio aberto também Prédio aberto, então ela vai cair no prédio aberto aqui galera, todo mundo cai no prédio aberto Aí ó, eu vou cair na, cair nessa arma, cair na arma, cair na arma, cair na arma que eu caí no kit Eu vou descendo aqui Não cai ninguém Aí eu quero que eu desce o cara aqui, eu desce o cara aqui, eu desce o cara Puta eles, vamos pegar a arma, pega, vai vai vai, qual que é que eu tapou? Já foi logo nas costas velho Se sair uma arma já Opa, tem um cara aqui Damon, cara aqui Damon, armado Rápido, rápido, rápido Pega ele Damon, pega, 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 pega Caramba, não tem uma arma pra mim ainda né Calma, calma São dois aqui Tem dois, oh, nossa, o cara subiu ali por trás, ó Ficou ligeiro Ali, ali ó Cara, vai, nossa, deu muito a ver, aqui é foda galera Caralho, eu tô com o kit aqui ó, sobrevive que eu depois me viro Vem nesse cantinho aqui Damon, ó É, eu tô olhando a escada, tô olhando a escada aqui ó Tô olhando a escada Se alguém subir eu te falo, pra você parar de me reviver Ah Eu tenho um kit aqui, você quer pegar? Pode usar, pode usar Vai, 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 beleza Eu vou usar o kit Tá embaixo de nós Cara, não dá pra descer por essa escada que o cara fez aqui não? Vem Então espera, tô recuperando Boa, vambora Vai, 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 vambora Aí ó, vamos cair nessa casa aqui Eu preciso de uma arma Ah, tô levando balaço Nossa, Damon Caralho, eu caí de cima do prédio e não morri Matei outro aqui, matei outro aqui Calma aí, calma aí Onde ele tá? Não, tô descegado Ah, ele vai me finalizar Ah não, eu sei que tá aqui Tá atirando na parede, ó Fica ligeiro Fica ligeiro Vem aqui, vem pra cá, vem pra cá Vem aqui, vem aqui Ele tá lá em cima, ó Ele tá lá em cima Como ele começou a tretar com alguém Eu consigo olhar ali fora Fica cegado Tá Eu matei um cara aqui em cima Então vai ter arma pra você Tá, beleza Ele começou a tretar com o cara ali em cima Então ele fez uma barreirinha E parou de atirar na parede aí Ainda bem Caramba Vem aqui, ó Vamos, vamos, vamos Beleza Cara, olha isso, galera Nem começou o negócio Já morri duas vezes aqui, miseravelmente Olha o cara aqui, ó Que eu matei aqui, ó Pega a arma, hein Caramba, hein Dá um suquinho pra mim Pega o... Pega esse aí, ó Eu tenho bandagem aqui, ó Tenho bandagem Ah, então usa esse daqui, então Dá uma bandagem pra mim Só uma Pera Pega aí, ó Vamos tomar as coisas aqui Vamos, galera Começamos muito tranquilos Tá, caramba Já morri várias vezes Ah, você tomou o suquinho lá, né Beleza Eu vou levar Deixa eu tomar esse aqui Armada Tô, tô com as armas de cavalo aqui Peça de rajada aqui Só pra levar Eu tô com uma de rajada aqui Verdinha Peraí Tem cara aqui, tem cara aqui fora Tem cara aí embaixo? Fora ou embaixo? Ah, embaixo Eu vi Não, me travar Boa Puta, tem um squad de cavalo Vai, demo Nós temos que pegar eles Tem um Dark Knight ali, ó Ai, vem, vem Pode vir Boa Boa Ah, salvei Salvei Pode vir, pode vir Eu vi Pera Olha aí, demo Fica olhando aí Fica olhando Tem gente vindo Caramba Tem, tem vindo? Tem gente vindo? Não Só eu vindo Ah, tá Beleza Beleza, beleza Ouve, ouve Caramba, galera Olha isso Cara Peraí Deixa eu fazer o loot aqui, ó Tem bandagem ainda, hein? Eu tenho uma Uma bandagem Serve ou não? Serve Então vem cá Deixa eu pegar Vou levar Pera Boa Cara, você tem munição de shotgun aí? Tá Passa um pouquinho Tem que ficar fora Eu acho, deixa eu ver Peraí Ó A safe fechou Quase na gente aqui Demo, a gente tem que procurar Um lugarzinho Que não foi lootado Aqui, né? Ó, aqui pra frente tem, viu? Tem boa pra cá ainda Nessa casa que eu tô Onde você tá indo, Bruno? Ó, aqui Aqui, ó Não foi lootado, ó Chegando Aqui não foi lootado, ó Tem munição pra caramba Eu peguei uma M4 aqui, ó Você tem M4 já? Não Aí, ó Tô com a bandagem primeiro Balzinho Beleza Beleza Pega aí Já era Vou pegar essa Ah, você pegou a 12, né? Peguei Pera, vamos ver como tá aqui Tem uma trap aqui Tem uma trap aí Ou você colocou? Isso aqui Foi, eu coloquei Foi, eu coloquei Ó, beleza Ó, tem munição Ah, troquei o kit Mentira Cara Nossa, galera Que nervoso Que nervoso Sair dessa cidade aqui, galera É quase uma vitória Quase uma vitória Cara, tem um O que é esse brilho aqui? Vamos lá Ó, tem umas rampas ali em cima Tem outro baú Tem outro baú aqui? Aham Pra onde será? Em cima Em cima Ah, tá Nesse cômodo aí Boa Aí, ó Pode beber Pode beber Eu sou brabo, pô Todo mundo sabe O Dark Knight é o último level aí Do Season 2 Da Season 2 Tem inimigo aqui na frente? O seu L, né? Ou aí Ali na frente O seu L Aqui na frente Tô vendo, tô vendo Tô vendo Lá no extremo Vai subir a rampa lá Daímo, ó Ó, ó Não subiu a rampa Ali, ó Você viu entrando? Aham Pera aí Pera aí Ele tá quebrando aí Deixa aí Não, Demo Pera aí Ele vai quebrar a parada aqui Ah, vem, meu Dá um tiro Pode vir Dá um tiro Boa Calma Tem outro lá na frente Ah, caralho Constrói, constrói Calma Pera, Demo Tem que finalizar Boa Boa, boa, boa Pera Boa Caramba Galera Batei em quatro Isso é inédito É inédito Nossa Pera, pera, pera Não, vou te rever primeiro Não, não tenho nada Não, os cara Aqui, Bruno Aqui, Bruno Pega as coisas E vambora Pega as coisas E vambora Vê se tem bandagem Kit Ó, peguei uma bandagem aqui Vai dar uma bandagem Bora, bora, bora Bora, vambora Bora, passei Senão eu vou morrer Usa uma bandagem Usa uma bandagem Usa uma Rápido Fica cegado Fica cegado Eu tô tranquilo Eu tô muito tranquilo Vem Aí, cheguei na safe Tô muito tranquilo aqui Pera aí Beleza Eu chego na safe também Tá Se tem sobrou bandagem ainda Sobrou Tô com oito Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou cair aqui Pra você me reviver Ah, tá, beleza Beleza Vai Caramba Tinha um escudinho lá atrás Cara, não consegui pegar Aí Caramba, galera Começamos bem bacana Essa partida Muito divertido Vamos lá Tô com seis bandagens Vou usar Vou usar mais umas aqui Vou usar uma só Vou ficar com setenta e quatro Vou usar outra também Porque Dois de vida É importante Não, eu tenho quatro Tenho quatro bandagens Carrega as armas Carrega todas as armas Cara, eu vou levar Essa outra Cara Nossa, só tenho Só tenho arma Zoada, cara Opa Onde que o cara tá? Você que atirou? Você quer Você quer essa pistola? Quero Foi você que atirou Ou foi alguém que atirou? Medo da porra Vambora Que a safe tá muito longe Vambora 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 Galera Vamos por baixo Por baixo Bora Cara, será que dá tempo da gente? Dá tempo, né? Dá, dá, dá Ou não Acho que dá Eu acho que dá também Vamos correr Beleza, galera Começamos bem aqui Você matou quantos? Matei dois Tem o que, Demo? Shieldzinho Mini shield Ah tá, mini shield Eu matei quatro, cara Matei quatro por enquanto Tô andando carregando Padrão Sorte, né? Bom, dá pra gente chegar assim Dá pra gente chegar tranquilo Ah, tô com um shieldzinho aqui pra você É, só tem que ter cuidado Se não aparecer Os peões do meio do caminho Se volta aberto aí em cima Tá, tá aberto Quer dizer Tá aberto? Não, tá Sei lá Não consigo ver se tá aberto ou fechado, não Ah, não Abrei Abrei Saiu o escudinho? Não é Traz pra mim que eu tô só com a branca Eu não consigo trazer, não Então vambora Então vambora Não dá pra bandagem aqui, sacanagem Vambora Tem munição aqui Vamos daí, vamos daí Tá chegando Tá chegando a onda aí, pô Tá chegando a onda Tá chegando a onda Tá chegando a onda Mas dá pra chegar, tá lento Muito tranquilo? Tá tranquilo, bora Ó, alguém morreu aqui Ó, alguém passou aqui antes, ó Largaram a arminha aqui, ó Sobrou um shieldzinho aqui Já bebe, já Show Aí passa aqui, ó Ó, tem uma parada azul ali em cima Ó, o shieldzinho ali Desceu o shield, ó Caralho, você jogou na rampa, vi Esse azul que tá aí em cima é o quê? Aqui em cima tem alguma coisa azul? Tem, tem uns par de coisa ali caída Ah, é uma arma É uma M Ó, é uma Puta, tem um par de arma aí É aquela arma com mira Uma dose verde Então vambora Vambora Ó, os caras Usaram uma fogueirinha aqui Ó, essa fogueirinha é Opa, tô vendo um suquinho aqui, ó Pra você Show, show de bola Pega aí Ah, é do roxo, pô É do roxo Usa você Pode usar Quer usar não? Não, pode usar Pode usar Você garante mais, entendeu? Eu não Bora Peraí, peraí Dá uma segurada Ó, tem um baú ali na frente Já dá pra pegar aquele baú lá, ó Ó Dá Vai lá pegar Que eu vou ficar aqui olhando Vou ficar aqui só cuidando das suas Suas questas Cara, vai fechar nessa Nessa M4 azul aqui M4 azul? Traz pra mim É Joga aí na escada Joga aí na rampa Aí, beleza Mais mini shield também, ó Show, eu tô precisando Eu vou tomar Ó, safe, hein Boa, boa Nossa, saiu um mini shield? Que merda Não, tem cara aqui na frente Aqui, ó É que eu tô com dois na mão Ah, beleza, beleza, beleza Tem cara aqui no 15 N, então Tão brigando Deixa eles Deixa eles terminar de se matar Vai olhando pro lado aí Pra ver se nós achar Pra ver se não tem ninguém pelas costas Ó, deu o barão, ó Já vamos ficar espertos Pra gente roxar nele, já Porque ele não tá tudo miado, já Tô ligado Tô ligado Tô vendo ali, ó Ó Eles tão tretando Tão tretando pra caralho Vem, atrás dessa casinha aqui, Demo Boa Tem mais, tem mais Tem mais Vai, Demo Ajuda aí, ó Pro cara não atirar Beleza Boa, HS Beleza Kit médico aí, ó Show, 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 show Armadilha Muito kit Muito kit Muita munição também Muita munição Muito kit Ó, armadilha Eu gosto muito Pega esse cara Esse cara aqui em cima Boa Pega Nossa Beleza, galera Ah, eu vou levar o kit médico Vou levar o kit médico Tá fechando Tá fechando Tá fechando Tá fechando, já Bora Que mais tem aí Mano, tô com 999 de munição Já te dou, já Calma aí Caralho Pera, Demo Pera, pera Vai, ó Vamos entrar na safe Boa Deixa eu acertar minhas armas aqui, Demo Pera aí Olha as costas aí, Demo Olha as costas Pera aí Muito tranquilo Caralho, eu tô com 600 tiros de pistolinha, velho Já deixei meio pra trás, já Você precisa usar o kit médico aqui, ó O kit médico aqui, ó Dá aí Ô, porra Minha arma tava fugindo de mim aqui, velho O escudão você não tem não, né? O grandão azul Não, né? O grandão não Tá, beleza Beleza, galera Falta 8 peões, galera 8 peões nos separam aí Tinha uma vitória maravilhosa Onde eu matei 5 caras Cara, vai ter muito negro aqui dentro dessas casas, hein? Ainda vai ter não, ó Vamos esperar fechar Vamos esperar fechar Pra ver o que a gente faz Tá, tá? Puta, fechou Falei, ó Fechou Eu falei pra você Nossa Tem um bagulhinho Deixa eu esperar aqui por onde eu tô indo Aqui, ó Abre o drop aqui na frente Pode vir Vem comigo Tá, tô indo aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Beleza, galera Ó, tem um cara quebrando embaixo, Rudei Pera, pera, pera Foi eu, foi eu Foi você? Foi não? Não, eu vi Eu vi alguma coisa sendo destruída Embaixo da nossa rampa aqui Não Então, foi quando eu construí Ali na frente, tô vendo Eita, dá cara não Ó lá, os caras se pegando lá Tá vendo? Lá na frente, ó S Tô vendo, tô vendo Ou eles tão se pegando Ou eles tão só construindo Deu bem um Eu acertei um tiro nele Tô acertando tiro de pistolinha nele Escudo Bora lá, né Bora lá, né Que eles tão caindo Pera, pera Olha as costas, viado Olha as costas Você tem granada ainda? Tenho Já taca lá, já Ela chega lá? Não, ainda não Então vai Continua atirando Continua atirando Continua atirando Faz supressão Faz supressão Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca 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 Se um agradece Não pegar nele É milagre, velho Tá com muita pouca vida Ele Derrubou Você derrubou Ó o amigo dele aqui do lado Tá, tô ligado Tô ligado O amigo dele tá dentro daquela casinha? Morreu, morreu Caralho, velho Ele tomou de sniper Ele tomou de sniper Tá ligado Ó o bazocona aí Se você quiser Vou pegar Vou pegar Pera Tá fechando a parada? Cuidado, tá fechando Os caras lá em cima do morro N.E Pera, Demo Pera N.E Vamos ficar na base deles Aqui, ó Tem um kit aqui Você pegou RPG? Pegou RPG? Peguei, peguei 19 tiro Toma Em cima do morro eles estão? Quer que eu atire lá? Não, só que eu de RPG Eu dopei mais Dopei mais munição de RPG Então, mas você quer que eu atire lá neles? Calma Espera um pouquinho Esperar mais? Ah, é verdade Eles não saberem que a gente tá aqui Tem quatro Não, eles já sabem que a gente tá aqui já Como? Por quê? Tá tirando a gente? Eu matei o cara E eles mataram o outro Nossa, cara Olha o tanto de De balão caindo Você quer que eu comece Atirar neles lá? Vamos ver onde vai fechar Vai mostrar Ah, é verdade A gente tá na safe ainda, né? É, vamos ver onde vai fechar Que aí a gente já decide Ó, o cara tá lá em cima Ó, fica ligeiro O cara tá lá em cima Só observando Nem da cara Acho que eu consigo dar sniper nele E é totalmente deles Vou dar ultrinha de sniper E você dá ultrinha de bazooka Tá Nossa, ele agachou bem na hora Vai fuzilando Pode fuzilar Pode fuzilar Nossa Acertei um dano no cara ali Nos dois caras Mataram os caras lá Mataram os caras lá Tô abrindo, tô abrindo Beleza Demo, vamos construir uma base Construir uma base na safe Demo Construir uma base na safe aí Tem que ficar em cima A gente tem que ficar em cima Pra gente ganhar Você pegou a RPG? Peguei, tô com ela Dá uma pra mim Não, não Eu não peguei duas Tem uma aqui em cima Ó Ah tá Tá ali em cima Tô ali em cima Tão, tão lá Eu vou Eu vou dar fogo de supressão neles Beleza Fazer um fogo de supressão Você vai atacar, né? Tem só um cara, pô Então espera aí Espera aí Deixa eu ir junto Deixa eu ir junto, por favor Deixa eu ir junto Deixa eu ir junto Deixa eu ir junto Quero ir junto com você Espera aí, viado Não sobe não Deixa eu ir junto com você Por favor Você vê que eu sou o cara parceiro E agora? Ah, você me trancou com a escada aqui, viado? Achei Deu nem tempo Beleza, galera Vencemos aqui, ó Uma vitória milagrosa Onde eu ajudei, cara Pô, você matou quantos, Damon? Matei cinco Eu matei cinco também, ó Matamos dez Matamos dez, pessoal Foi muito bacana aí Então, galera Essa foi a partidinha de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar o vídeo aí Pra ajudar a gente Quero deixar um agradecimento especial Ao Damon Que me ajudou com mais esse vídeo Muito obrigado Você que ficou Muito obrigado Você que ficou até agora Um forte abraço E até mais Tchau 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 Tchau